Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 14 de maio de 2022, amanhã que é dia do gato, dia do cavalo e também o dia da borboleta. E hoje, sexta-feira, mas comemos os bichos de pena. Eu nem vou passar bichos de pena agora na coruja, que eu vou de gato, cachorro e macaco. Mas ainda continuo jogando aqui galão com a 550. Vamos ver se dá pra dar um talinho aí na coruja. Tá aí algumas duplas boas aí pra amanhã, gato e cavalo, gato e borboleta. E uma dupla que eu gosto de jogar no dia do gato é tigre e gato. E na esquerda da tela você vai ficar com o telefone do meu grande amigo Roberto, aí da banca soberana. Vamos ver que amanhã deve ter bônus aí pra vocês. Então vamos lá nas viradinhas. Aqui ó, 316, 613 da borboleta, 513 da borboleta, 153 do gato. Aqui ó, 643 do cavalo, 041 do cavalo, 014 da borboleta. Aqui ó, 653 do gato. 643 do cavalo, 642 do cavalo, e aqui 713 da borboleta. Então, amanhã as dezenas dominantes, 1441, 1144. Os bichos do dia, gato, borboleta, cavalo e burro. Tá aí algumas milhares de borboleta pra jogar invertido. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora, eu vou de gato, cachorro e macaco. Vou fazer o combinado, gato, cachorro, macaco e galo. Vamos ver se a gente dá um talinho aí na coruja, né? Tá aí alguns duques de dezena e também alguns tern de grupo. E nos grupos, ó, gato, borboleta, cavalo, tigre e o camelo. Dá até um ternozinho combinado bom aí. Beleza? Forte abraço aí a todos aí, uma boa noite e boa sorte! Tchau!